Produtos derivados do Sabogueiro à prova em Dalvares. Reportagem já a seguir. Aprecia a natureza e a paisagem privilegiada das caldas da Felgueira. Usufruindo do conforto do Hotel Pantanha. Prova gastronomia da região no restaurante moderno. Deixe-se seduzir pelos sabores do Aldo Mondeiro. Turi viajar. No Vale Fértil do Rio Varosa há um novo filão agrícola em crescimento, o Sabogueiro. Deste arbusto de pequeno porte derivam imensos produtos que começam a ser aproveitados para fins terapêuticos, na cosmética e na culinária. Com a flor, depois de seca, faz-se, por exemplo, um bom refresco. A baga aplica-se em xaropes, licores, bolos e dela até já se faz vinagre. E que as pessoas também acabam por consumir, por ser uma novidade e acabam por depois gostar. Sabia que se fazia, já se faz vinagre também? Não sabia. E eu hoje fiquei a saber e estou entusiasmado com isso. Precisamente por isso é que eu estou aqui, para provar tudo aquilo que a baga pode fazer. Para testar a receptividade dos produtores que se dedicam à transformação artesanal de iguarias feitas à base da flor e da baga do Sabogueiro, a Associação Recreativa e Cultural de Dalvares, Tarouca, organizou uma pequena mostra destes produtos. Nós temos natas com sabor a flor de sabogueiro, tem a essência da flor de sabogueiro, temos licor tradicional, feito em casa, temos bolo com compota de baga, tínhamos biscoito com flor de sabogueiro, são os folhados com flor de sabogueiro e maçã, temos xarope, que faz um ótimo refresco agora no verão, temos xarope para a constipação, bom inverno, temos gomas caseiras, de flor e de baga, temos doce, compota, temos biscoito e temos bolos, que nós começamos agora a inventar algumas receitas com as essências e com a baga, que fica muito bem na culinária. Este é o xarope agora depois para o inverno, para as constipações pelos bichos, não é? Agora vamos ver os resultados depois, quando lá em casa estiver tudo constipado, como é que vamos ficar? Provei o doce de baga e a geleia, que também é de baga, mas que tem duas, são feitas de maneira diferente, mas o sabor é o mesmo, a essência é a mesma, está aqui o xarope da flor de sabogueiro, fresco, também é muito bom. Por enquanto produz-se só para venda em pequenas quantidades, mas se surgirem oportunidades de negócio em maior escala, gente empreendedora não falta, como Virgínia Mota. Sim, eu fazia, mas era preciso ter quem comprasse, porque para fazer, para ficar com ela em casa não vale a pena, não é? Ficamos agora para pensar e unirmos e vermos como é que é. É a nossa intenção também, através da associação, certificar um local, uma cozinha, por exemplo, para que as pessoas possam, com todas as condições de higiene e de segurança, produzir os seus produtos artesanais e que possam ser comercializados e consumidos pelo público em geral. É só mesmo baga de sabogueiro isto? É baga de sabogueiro, açúcar, canela e mais uns ingredientezinhos. Mais uns postos para limpimpimpim, não é? É isso mesmo. Em Tarouca existe uma cooperativa que transforma a baga de sabogueiro em pasta para ser exportada em fresco, mas para garantir a viabilidade da fábrica, está a ser também implementado um sistema de fatiamento de maçã, outra riqueza agrícola da região. Aquilo que estamos a pensar é fazer um projeto de fruta fatiada, ou seja, a maçã fatiada, embalada, e que poderá ser essa, sim, que vai criar uma dinâmica diferente para a sustentabilidade econômica e sustentável daquela unidade. A mostra de produtos regionais teve lugar na Casa do Passo de Dalvares, um edifício medieval do século XIII, onde viveu Eguas Muniz. Foi adquirida e recuperada pela Câmara Municipal, graças à pressão exercida pela Associação Flor do Sabogueiro, no tempo do seu fundador. Não tenho dúvidas, já não estava em ruído. Esta mostra contou ainda com uma exposição de artesanato regional, feito em pau de sabogueiro. Turi Fiesa Apoio 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 Apoio